Um dos desafios do Mercosul é implantar um Estatuto da Cidadania que consolide os direitos dos cidadãos do bloco. E este assunto está sendo discutido até amanhã, aqui em Brasília, na Cúpula Social do Mercosul. Esta é a 18ª Cúpula Social do Mercosul e um dos assuntos discutidos no encontro é o Estatuto da Cidadania do Mercosul, que traz três temas principais. Igualdade de direitos entre os cidadãos dos cinco países membros permanentes do bloco, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Venezuela. Harmonização do sistema previdenciário e das leis trabalhistas. E a livre circulação das pessoas entre as nações do Mercosul. O Estatuto da Cidadania deve estar totalmente implementado até 2021, quando o Mercosul completa 30 anos. Algumas diretrizes estão mais adiantadas do que outras. Por exemplo, a Previdência Social está praticamente integrada pelos membros do bloco, permitindo que trabalhadores se aposentem, somando as contribuições feitas em diferentes países. A circulação e a residência de pessoas dentro do Mercosul também já é realidade, faltando só a Venezuela ratificar o acordo, o que deve ocorrer no final deste ano. Já o tema que deve avançar dentro do Mercosul é a integração da legislação trabalhista. Mesmo tendo o direito à aposentadoria, acho que nós temos que avançar mais no direito ao trabalho, principalmente na formação desses trabalhadores. Nós precisamos de muitos trabalhadores de nível técnico, nível médio formado, que há uma demanda bastante grande no Mercosul. E hoje não é reconhecido o curso de um para o outro. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República destacou a importância do apoio e da participação dos movimentos sociais dos países do Mercosul, tanto para os avanços já conquistados, quanto para os que precisam virar realidade dentro do bloco. Tanto maior a presença da sociedade, tanto maior o acompanhamento democrático dos processos do Mercosul, tanto mais forte e mais eficiente essa integração.